A questão salarial que mereceu destaque no debate com o Primeiro-Ministro. A questão foi debatida com alguma picardia pelo meio. A oposição aponta o questionado aumento do salário dos membros do Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde, em contraponto com aquilo que o Governo defende como proposta de aumento do salário da função pública. O primeiro debate do ano político com o Primeiro-Ministro aconteceu nesta segunda-feira com o tema proposto pelo PICV. As discussões de política de rendimento e preços trouxeram, como era de se esperar, questões salariais, particularmente dos salários da função pública. O deputado da UCI, de João Santos Luiz, fez umas considerações que não caíram no agrado do Primeiro-Ministro. Agora, os cabordeanos neste momento ficaram satisfeitos com o que consigo, seu Primeiro-Ministro, porque disse que em 2024 irá aumentar os salários, pelo menos dos mais vulneráveis, em 46%. Isto é muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Isto é manipulação que o senhor está a fazer. Mas manipulação de baixo nível. Não disse. O senhor compreendeu muito bem o que eu disse. Compreendeu muito bem o que eu disse. Compreendeu, porque eu disse mais do que uma vez, que o salário mínimo nacional, que em 2016 era de 11 mil escudos e que em 2024 passa a aparecer de 16 mil escudos, representa um crescimento de 46%. Disse, repeti, mais do que uma vez. Depois, agora, ouça para poder compreender. Não, não é agora, não. Disse sempre. Disse sempre e disse desde o princípio. Esclarecimentos dados ao deputado da UCED, mas o deputado Rui Cimedo, do PICV, apresenta uma outra perspectiva da questão. A gente está entendendo essa contabilidade de mim, que está pedindo para não fazer o programa de 2016. Mas a hora que a gente compara o salário mínimo, o aumento, a gente fala de aumento de 43% de 2016, de 2016 pagou-se. Mas a gente está aumentando mil escudos em relação ao orçamento de exame que não se vive. O deputado e líder do PICV pede justiça no quesito aumento salarial. O primeiro-ministro reagiu afirmando que o salário mínimo tem aumentado desde 2016. De 11 mil escudos, passou para 13 mil em 2018 e 14 mil em 2023 e será 16 mil em 2024. Sobre o polêmico aumento do salário dos membros do Conselho de Administração do Banco Central, o chefe do governo pede seriedade. Deputado, bem traz o caso do Banco de Cabo Verde. Para bem, também faz a manipulação de consciências relativamente às matérias e de narrativas. Também é que é sério. Aquilo que foi medido, adotado para o Banco de Cabo Verde, era de fazer uma regularização de uma situação anormal, em que os administradores ganhavam remuneração inferior a técnicos, a assessores e consultores. E fazendo o índice 100 alterado, altera o do administrador e, obviamente, para o governador que ganha inferior ao administrador, teve que alterar também o do governador. E não se fala de cinco pessoas. Senhor primeiro-ministro, eu não falo uma coisa que eu falo, é uma coisa que eu falo, é uma coisa que eu falo, é uma coisa que eu falo sério. Pode ser. Agora eu não conto-lhe. O governador de banco, na banco, tem salário que passa de 335 para 391 mil escudos. Com subsídios, ele passa até ganha 510 mil 444 escudos. Seriedade ou falta dela neste debate que traz a questão do aumento salarial para os membros da administração do Banco de Cabo Verde. Eis a questão. O debate mudou de tom e, em alguns momentos, tornou-se tenso. E aí se vê, está de ouveu um outro alguém para se falar desse salário. Para acabar, é mais que sim. É para aquele interlocutor que se fala desse salário, para me perguntar-lhe o quanto do salário que está. E se o salário diminui, para quanto alguém que serve mais aumentar o mil escudos. Na sequência, um requerimento à mesa foi pedido pelo líder da bancada do PICV a solicitar ao primeiro-ministro o parecer da Comissão de Vencimentos do Banco de Cabo Verde. Um requerimento que suscitou algumas dúvidas na plenária antes da sua votação. A ministra dos Assuntos Parlamentares entende que o parecer é de um órgão que pertence a uma entidade reguladora e que só mesmo o pode emitir. O deputado Rui Cimedo interpelou a mesa esclarecendo que a bancada da oposição tinha solicitado o parecer e outros documentos ao BCV e que, em reação, este órgão regulador apontou o governo como a entidade competente para facultar o parecer por ser intervinente nesta questão e ser a entidade também que aprova o salário dos membros do Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde. Por isso, Rui Cimedo diz estranhar as dúvidas da ministra dos Assuntos Parlamentares. O requerimento do PICV foi admitido pela mesa e submetido à votação. Foi aprovado por unanimidade e a bancada do PICV diz esperar que o governo entregue o parecer, assim como outros documentos solicitados anteriormente, por uma questão de respeito pelo Parlamento e pelo Estado de Direito. O Cid também exige o governo a disponibilizar este documento. A bancada do MPD diz ter votado a favor por não ter nada a esconder e critica o PICV de fazer populismo.